Na manhã do quinto dia, a gente se prepara Hoje é sexta-feira, né? Né, Luiz? É, tudo ok, né? Com carro, né? É, a gente vai... Nós estamos aqui ainda no hostel, é tudo aqui, colocado aqui Colocado aqui, que nós vamos ter um parceiro de viagem hoje, que é o Jackson Que é o nosso parceiro que vocês vão conhecer, lá de... De Barca Arena Então, a gente vai se despedir aqui do hostel, né? Olha, o carro tá ali, né? A gente chegou ainda há pouco, de viagem Olha só, tá sendo colocada aqui uma carninha pra assar Nós estamos aqui em Barca Arena Barca Arena, estamos aqui na casa do Jackson, que nos deu um apoio Que tá nos dando um apoio incrível aqui E... Olha só Essa moleza aí Já fez o fogo Já conduzindo esse rapaz de Barca Arena até aqui Tem que estar cansado, né? Já... Já... Já me apossei dessa redinha aqui Né? E a gente tá só Esperando Um momento Olha só Mais carne pra cá Pra gente almoçar Graças ao Jackson Que foi um cara super prestativo e tal Mas assim... É... Mais do que isso O cara do que o cara tá fazendo pra nós aqui É abuso Eu acho um abuso Porque... Olha Olha só Camarão, mano E ele fala que ele é bom de cozinha Eu vou concordar porque Ele tem fama mesmo E aí... A gente veio aqui E aí... E aí... E aí, Luiz? O que que tá fazendo tudo nisso aí? Rapaz, deixa de preparar que eu vou tirar o resultado Pelo que eu tô vendo pela cara Que é o início Tá batendo As técnicas do Manel E aí, Luiz? Olha só Olha o vigor O tamanho do camarão Isso é aqui dessa região, né? Então A gente na resenha aqui e tal Estamos aqui na casa A casa do Jackson, né? E... Pra distrair Pra matar o tempo Na noite da nossa chegada Eles a preparar O negócio Um petiscozinho aqui pra nós Estamos aqui Na frente da casa do Jackson Aqui na redinha dele e tal E... A gente já tá Olha só Camarão aqui já no jeito Carne De sol, né? Carne de sol Olha só Tem situação melhor do que essa Tem hospitalidade melhor do que essa Não tem Não tem É um registro que a gente faz, né? Ao longo dessa viagem A gente tem recebido vários contatos Várias pessoas Manifestando, né? E nos convidando Pros lugares e tal O que nos deixa de alegria, né? Porque facilita o nosso trabalho E faz com que a gente Tenha mais condição de caminhar De mostrar o Pará Isso é uma situação das mais elogiáveis Mais uma vez eu agradeço aqui A hospitalidade Do Jackson, né? Que nos recebeu muito cordialmente A gente fica muito feliz com isso E aí, meu parceiro Me conte aí Obrigado pela acolhida, viu? A presença de vocês é Primeiramente, sim É como a gente vem conversando, né, mano? Eu... Minha casa é a casa de vocês É o meu jeito De receber assim Não faço parecer Muito pelo contrário Eu sou uma pessoa bem de boa Tranquilo com relação a isso E... Como é que eu posso falar? Sempre que precisar vir Serão bem recebidos Beleza? Maravilha, muito obrigado Vamos ao que Nesse momento importa Nesse momento Vou brindar Vou brindar primeiro Pede seu copo aí Nossa saúde Felicidade Saúde